E aí galera, beleza? Vou estar ensinando aqui a vocês como fazer scan, check, numa URL, beleza? É só seguir os passos aí que vocês não vão errar, beleza? Deixa eu conectar aqui no servidor. Vocês podem usar outro aí, outro simulador aí, beleza? Vou estar pausando aqui e vou botar a senha, beleza? Rapidão. Botei a senha, beleza? Voltando aí ao tutorial. É só seguir. Vamos aqui, ó. Fazer esses comandos aqui. Só fazer um por um. Vou estar deixando aí, viu? Na descrição os comandos. É só seguir aí que vocês não vão errar não. Faz um por um, ó. Só esperando aí. É só esperar baixar aí, viu? É rapidão. Minha internet que tá lenta. Vamos jogar esse comando aqui. Esperar um pouquinho. Enquanto vai, a gente só vai copiando os comandos pra executar depois. Esquece. Só fazer um por um aí que vocês... Vocês conseguem. Não tem segredo não. Pronto. Está baixado. Extraído certinho, beleza? Agora vocês vão fazer o scan. Vou ensinar aqui como é que é. Vocês vão colocar aqui, ó. Isso aqui na frente. E depois a URL. Sempre na URL. Na frente vai ter que ter isso aqui, ó. HTTP, beleza? Aí vamos aqui checar um URL aqui, por exemplo. Dá claro. .com.br Agora é só esperar aí um pouquinho. Que ele vai checando, ó. É muito fácil, galera. Isso aí não tem erro, não. Vocês podem usar aí Terminal, Termux, GNU, GNU, sei lá o nome. Tem vários aí, ó. Checou pouco. Mas é isso aí, ó. Se vocês quiserem checar outro também, ó. Um exemplo aqui. Vamos botar outro aqui. Google.com. É só um exemplo mesmo. É isso aí. É bem fácil mesmo, viu? Aí vou ensinar a vocês. Se vocês quiserem salvar o... O log, né? Beleza. Vocês vão botar aqui, né? Desse jeito. E no final esse comando aí, ó. No final aqui, ó. Aí ele vai checar e já vai salvar, beleza? Aí vocês vão lá no SFTP e salva o arquivo no seu celular e abre aí, beleza? É nóis. É isso aí, galera. É bem fácil mesmo. Era só isso. Valeu. E aí バa. BALABADU 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 BALABADU